Agora vê que todo mundo ficou desanimado, eu fiz isso, aí eu faço isso, aí agora vamos ver o que vocês devem fazer. Então lembrando o conceito de meta. Meta é um objetivo oferível, por exemplo, tocar os 9 primeiros compassos da balada número 1 de Chopin a 80 BPM com limite máximo de 3 erros, isso é uma meta. Não é simplesmente tocar bem a balada de Chopin, o que é tocar bem a balada? Eu não sei o que é tocar bem, cada um vai achar uma coisa diferente. Agora, tocar a 80 BPM, os 8 primeiros compassos com limite máximo de 3 erros, até um macaco, sabe o que é? É assim que a gente tem que trabalhar. Metas tem que ser algo facilmente oferido. Uma pessoa que nunca estudou música tem que ser capaz de oferir se aquela meta foi cumprida ou não, com a mesma eficiência que você. Do contrário, não vale. Certo? Quando você pensa também, grande, em preparar uma música, preparar um programa, preparar um recital, é bom você incluir na sua meta os dias que você tem para alcançar cada meta, cada micrometa que você separou. A meta permite você medir se alcançou ou não com precisão. Se não alcançou, quanto faltou para alcançar aquele objetivo. E com o tempo, na medida que você estuda sempre por métodos, você vai ter uma noção bem clara de quais estratégias são mais eficientes para você. Porque isso não é uma formulinha. Cada um é um indivíduo orgânico, cada um tem um histórico diferente. Até tecnicamente, vocês com certeza devem ter percebido que cada um de vocês consegue mais facilmente executar algum movimento que seus colegas. Tem outro que algum colega seu faz muito facilmente, muito naturalmente e com você só com algum esforço. Então, em função de N variáveis, a eficiência de cada estratégia de estudo é pessoal intransferível, digamos assim. E você com o tempo, com alguns anos estudando sempre por métodos, em preferência mantendo um diário de estudo, você vai ter uma noção bem clara de quais formas de estudo conseguem ser mais eficazes para vocês. E é bom vocês já ir construindo esse autoconhecimento aqui ao longo da faculdade, porque, cara, depois que vocês se formam, o dia que vocês têm quatro horas para estudar, alguma coisa aconteceu. Sei lá, estudi uma bomba no centro de Uberlândia. Porque não é normal uma pessoa formada no mercado de trabalho ter quatro horas de estudo. Os que vierem a se tornar concertistas ou músicos práticos vão ser os que vão ter mais problema de fazer isso, sabe? Você vai fazer um recital, eventualmente vocês vão tocar em Uberlândia, mas ninguém consegue ter uma carreira musical tocando apenas na sua própria cidade, mesmo que seja Nova York. Então, você em algum momento vai ter que viajar, por exemplo, pro Rio de Janeiro. Aí você vai ter que acordar às seis da manhã e pegar um avião. Chega lá no Rio às onze, vai pro hotel, almoça, às quatro já tem ensaio. Cara, se você estudar duas horas naquele dia, sei lá, parabéns. Você usou muita força de vontade e você viu que os redentor já estão fazendo assim para conseguir. E o que é inevitável, você está viajando para tocar, você quer pelo menos tirar uma foto assim, com um ponto turístico, sabe? Então, vocês vão dar aula, o que for, vocês não vão ter uma família, o que for. depois de se formar. Só em circunstâncias, muitas pessoas. Então, vocês têm que ter muito claro quais são técnicas de estudo eficientes, para naquela meia hora, aquela uma hora que você dispõe, você ainda conseguir construir o repertório que você vai ser sempre exigido, se for um concertista, para estudar as músicas que os seus alunos estão tocando, caso você seja um professor, preparar aquela música para o concurso, caso você está almejando dar um passo a mais para a carreira, ou aquela que você cede, etc. Então, eu vou citar algumas técnicas de estudo. No livro que está lá na minha pasta, Violão, o livro Practice Opedia, do Philip Johnson, tem um número muito maior. Aqui eu selecionei algumas, que eu utilizo, que eu recomendo para vocês. mas tem N outras, eu recomendo fortemente que vocês vão lá no Xerox e Xerox em esse livro. Está em inglês, mas esse livro do Philip Johnson foi editado para crianças de 9 anos. Então, pessoal, vocês fizeram prova de vestibular, estudaram inglês, alguns entendem. Então, em inglês de 9 anos, vocês são capazes, pelo menos no dicionário. No Google Translate da vida, então não fico com medo, não. Vai lá em Xerox, tem muitas outras técnicas de estudo. E pode ser que algumas que estão lá, que eu não estou citando aqui, sejam mais eficientes para você. Mas enfim, vocês também podem criar N técnicas de estudo. O importante é que vocês devem saber duas técnicas de estudo. Primeiro, limita a informação. Como eu falei, nosso cérebro tem um limite de informação que ele assimila por tempo. Então, se você realmente quer aprender tudo daquela meta, tem que sempre respeitar o limite do seu cérebro. Tem que ter consequências. O cara que errou 99 vezes e acertou 1, ele tem que, ao final, ter uma consequência por isso. Tem que ser uma consequência diferente do cara que acertou 99 e errou 1. Toda técnica de estudo boa tem que prever consequência para cada um dos seus atos. Em função, principalmente, da meta, você tem que ser capaz de alferir a todo momento o que você está obtendo, o que você quer obter. E tem que permitir ter uma certa barra de estado. Quanto falta para você alcançar aquele resultado final. Onde você está no seu progresso para alcançar aquela meta. Toda boa técnica de estudo tem essas quatro coisas. Você pode criar a sua própria seguindo esses princípios. Algumas que eu vou citar aí que servem no livro tem muito mais. A primeira delas é a remoldagem. Ela parte um pouco do pressuposto do Descartes. Descartes também foi músico. O primeiro texto de Descartes foi sobre música. O texto mais importante dele é o Discurso do Método. No livro 2, o Discurso do Método, ele faz a separação entre simples versus complexo e fácil versus difícil. Então, Descartes diz que simples é aquilo que é compreendido com facilidade de uma só vez. O complexo é o que, para ser compreendido, precisa ser decomposto em partes simples. O fácil é aquilo que você faz com naturalidade, seja simples, seja complexo. E o difícil é o que ainda não foi tornado fácil. É assim que Descartes monta esses dois binômios que ele põe distintamente. No livro 2, o Discurso do Método. Então, o que a gente vai trabalhar é pegar, principalmente com o conceito de simples versus complexo. Essa aqui é a montagem. A gente vai pegar o que é complexo e quebrar em trechos simples. Ele é ideal para obras densas, grandes e fiadoras. Ou alunos com baixa confiança. O que você vai fazer? Ela é, de certa forma, um estudo mental. Você, de imediato, vai pegar uma música e identificar quais são os trechos simples que estão presentes nela. Então, por exemplo, o prenúdio BWB-1006. Começa com uma bordadora de Mi e um arpejo de Mi menor. Depois, reflete a mesma coisa, um oitavo abaixo. Em seguida, um oitavo ascendente com um pedal de Si. Um oitavo ascendente de quinto e volta. Então, a própria pessoa, ela se identificando na partiturada. Mi, re, mi. Mi, re, mi. Isso aqui eu sei fazer. Arpejo de Mi menor com arpejo de Mi menor. Estudo desde que tenha oito anos. Então, você vai quebrando os elementos. E aí você pode até preparar cada um dos elementos. E aí depois é só juntar. Estuda os vários simples, criando o complexo. E não, de imediato, querer atacar o complexo. Certo? Se você imediatamente for identificar o que você já sabe, o que você já estudou, tudo que você já fez, sabe? Já estudou descarte, já estudou bariolagem na sua vida, tudo. Chegar no final dessa análise que você fizer, provavelmente vão ter três, quatro compassos. Alguma técnica que você nunca fez na vida. Sei lá, sei lá. Vai ter só uns dois compassos. Por exemplo, vai ter um arpejo lá que é arcada em três cordas com salto. Aquilo você nunca fez. Mas é só aqueles dois compassos da música que você não fez. Parece tudo que você fez alguma coisa. No mínimo um em outro tom. Aí você só começa estudando aquele trecho que é desconhecido. E o resto é que você vai simplesmente trabalhando por cada um dos conceitos simples. E depois vai juntando e tornar um ente complexo. Estágio de aprendizado, meus alunos conhecem muito bem. O que eu utilizo eu recomendo muito e eu acho que funciona muito bem, principalmente para aprender música nova. Quando é um repertório que você já conhece, já leu, ela nem sempre funciona muito bem. Mas para repertório novo ela funciona muito bem. Lembro que o nosso cérebro tem um limite. Então os estágios, ela permite que você construa o seu conhecimento naquela ócula. Tal qual uma cebola. Então você começa com um núcleo bem pequeno dentro do limite que o seu cérebro permite. Depois você põe uma outra camada. Depois uma outra. Mais uma. E aí no final você tem toda a música. Você sempre construiu o seu conhecimento dentro do limite que o seu cérebro permite. E aí você tem toda a ócula. Então esse aqui é como eu recomendo para os meus alunos de violão. Então no primeiro nível a gente trabalha só com questões mecânicas. A gente não trabalha com nada no recado. Só digitação. Só o movimento. O cara faz o movimento e relaxa. Só isso que a gente trabalha. No segundo nível, segundo estágio, só questões rítmicas. Então eu peço para os alunos ficarem contando o tempo em voz alta enquanto toca. No terceiro, ter o conhecimento das notas. Então falar o nome das notas, solfejar as notas enquanto toca. No quarto nível, separar cada uma das vozes. No violão isso é especialmente importante porque é um instrumento em que a polifonia não é totalmente inerente. A polifonia é uma conquista. Então, é importante você perseguir a polifonia no violão. Não é algo que simplesmente acontece naturalmente. Igual no piano, você tem duas mãos. É natural você tocar duas vozes no piano. Há mais vozes não. Volta a ser também uma conquista. No quinto estágio, tocar a música na metade do andamento. Não por acaso, é só no quinto estágio que a palavra andamento aparece pela primeira vez. Nesses níveis anteriores, o aluno pode tocar em qualquer andamento. Depois de três quartos andamento, no ornamento correto, depois de memorizar, tem alguns detalhes de acabamento e daí a gente controlar a precisão. Vocês podem anotar, mas lembrando que pelo meu e-mail eu posso mandar o slide para vocês. A outra técnica boa para aprender novas músicas, desculpa, eu não deixei isso muito claro aqui. Essas são boas técnicas de estudo para essa situação, aprender novas peças. Outras situações que a gente vai citar, a gente vai tratar de outras estratégias. Essa aí é pederias primeiro. Você trabalha, separa a música em trechos e depois de uma exploração inicial, um survey, uma música, você pega os mais difíceis e começa por lá. É muito boa, principalmente quando você tem um cronograma, um prazo para cumprir, que é o caso de vocês. Quando vocês tocam uma música, sabendo que em junho ou julho vocês tem que tocar uma prova. Então, quando você tem esse cronograma, trabalhando com os trechos mais difíceis primeiro, que são os que vão exigir mais tempo, quando estiver mais próximo da data de você apresentar aquela música, os trechos mais difíceis vão estar seguros e o que ainda falta para aprender, se ainda tiver faltando alguma coisa, vai ser justamente o que você aprende facilmente, rapidamente. E também é muito bom para os alunos que quando começam a tocar uma música, estão, uhu, vamos lá, beleza. E aí depois de três, quatro semanas, ah, eu conheci de novo a música, ah, eu queria aprender outra, não é tão legal, meu colega ali te colocando aqui, amamuado. Então, se o cara começa das mais difíceis, quando começar a dar aquela pulseira para tocar outra música, ele já está terminando para parar aquela, então ele já pensa, não, tudo bem, mas duas semanas vai, eu aguento, mas duas semanas vai para ficar perfeito. Então, também funciona bom. Ah, para quem está, ah, eventualmente está encarando um desafio, está topando cantar uma música, decididamente é bem acima do seu nível, que é algo interessante fazer de tempos e tempos para você, até se exigir subir mais em um certo período, é interessante também fazer o contrário, começar com os mais fáceis. Só que aí é bom ter um cronograma. A outra, assim, a questão de utilizar gravações. Esse é um conceito que ainda é um pouco controverso, principalmente entre professores de mais idade, né? Eu mesmo, em algum período, fui contra utilizar gravações. No século 20, né, pelo tempo que tinha MP, CD, estudar gravações significava você pegar a interpretação de uma pessoa e copiar aquela interpretação daquela pessoa. Muitas vezes aquilo significava ignorar informações na partitura. Nem todo intérprete tem um compromisso com o texto musical, nem todo intérprete tem um conhecimento sólido do estilo daquela música que ele tocou, e por mais que ele pode ser muito importante, ter um prestígio enorme e realmente ter várias qualidades, perfeito ele não é. Então, era uma maneira de... Muitas vezes não era uma maneira ideal de formar grandes instrumentos. É muito boa para formar músicos medianos, né? que fazem muito bem, são nota 9, mas não tem aquela criatividade, aquela expressividade, e só os grandes têm. Mas hoje, no século 21, principalmente com MP3, com YouTube, com... outros serviços tantos de vídeos por aí, estudar por gravação é você ouvir umas 50 gravações, umas 30 feitas no sofá da casa de uma pessoa, e aí você pegar uma informação boa dali, outra daqui, outra daqui, outra daquilo lá, e poder até refletir melhor sobre qual a concepção da sua interpretação para aquela obra. Isso é algo que eu sou a favor. Então, eu acho interessante estudar por gravações, mas, tenha cuidado, é melhor você ouvir mais de uma gravação. E sempre lembrar que a gravação é uma fonte secundária, seu compromisso é com a partitura. Mesmo que você queira mudar a partitura, seu compromisso é com ela, não é com a gravação do fulano. Certo? Para quem ainda está num processo de... um processo de amadurecer musicalmente, que é o caso do Músculo XVI, é muito interessante usar gravações. Bem, estudar por takes. Estudar por takes também pode estar presente em um outro momento, e também é muito bom para aprender com essas normas. Então... É como você trabalhar por trechos. A diferença é que o trecho pode ser qualquer coisa. Pode ser a metade do tempo de um compasso, pode ser simplesmente um acorde. Agora, o take é uma sessão que musicalmente faz sentido. uma frase musical toda. A primeira sessão completa do nosso sonato, ou o tema A até o compasso anterior à disposição do tema B. Isso é um take. que é muito bom para preparar para gravações, para aperfeiçoar sessões musicais, né? Mas... tem esse problema que quando você vai tocar em público, você pode correr o risco de ficar aqui no programa do mouse para os construtores, apesar de sem sessões musicalmente consentidas. O importante é, especialmente quando você vai preparar para gravação, pode tocar em qualquer ordem. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de gravar ou acompanhar uma reação, mas a pior coisa que um músico jamais pode fazer no estúdio é ficar tocando a música do começo ao fim. Quando o cara está extremamente seguro, mega virtuoso, toca a música várias vezes sem errar, eventualmente ele pode fazer um take, que é a música contrária. Do contrário, é uma grande perda de tempo. E no estúdio, o tempo é dinheiro. Mesmo. No caso de música clássica, se você for gravar, dependendo do selo para qual você está gravando, não é só questão de dinheiro. Muitas vezes você não tem a oportunidade de pagar mais. selos como Anárquicos, por exemplo, que você compra CD em qualquer padaria, a produção de CD também é como de pão. Então, fulano de tal vai gravar o CD na segunda, das duas às seis, das sete às vinte e duas, é o Beltrano de tal para gravar o outro CD. Se é dezoito horas e seu CD não está pronto, vai ser aquilo, não vai ter outro tempo. É um dos motivos pelo qual o Anárquicos tem gravado um dos treinadores de um. O cara já tocou aquele repertório, já foi aprovado, já está tocando bem, aí ele grava aquele mesmo repertório do concurso. que é uma hora e tem três, quatro horas na sessão do estudo, de gravação, tudo. O que saiu daquelas quatro horas é o CD. Então, você tem que conseguir obter um resultado de alto nível nessas quatro horas. E ficar simplesmente tocando a música de conversa ao fim não garante isso. Agora, para adquirir confiabilidade, que é você ter certeza que você vai tocar bem sempre, não só na sua casa. A melhor forma que eu acho, que eu recomendo é você utilizar jogos. Então, o uso de jogos também é muito bom para você ser combinada com as outras estratégias de estudo em qualquer outro momento que você estiver estudando. porque lembra que uma boa estratégia de estudo garante consequências. Você é punido se você erra, você é presenteado quando você cumpre a sua meta. Não pode simplesmente tocar beleza. O seu tempo estudo, tudo que você faz tem que ter uma consequência. E jogos garantem isso. São muito bons para fazer isso, inclusive de uma maneira divertida. Até do jeito que eu estou falando, de ser punido quando erra, de ser beneficiado quando acerta. Você vê que assim... Agora, quando é um joguinho de dado que você está fazendo, ou algo do tipo, fica um negócio assim... Você tem até aquela emoção de querer ganhar o jogo. Fica um negócio divertido de verdade. Então... Alguns jogos que eu tenho mostrado para os alunos é o... Esse aqui é o que eu recomendo mais para vocês usarem, que é o A Corrida. Como é que funciona esse jogo? Você precisa de dois dados. E aí papel e caneta ou lápis. Você vai jogar contra um inimigo imaginário. Eu... De brincadeira com os alunos eu falo que esse vai ser o defalho. Esse inimigo imaginário. Vocês podem mudar de inimigo imaginário. Vocês jogam os dados... O número que sair é quanto vale aquela partida. Então, digamos que você jogou os dados e saiu quatro. Dois e dois. Aquela partida vale quatro pontos. Você vai tentar cumprir a sua meta... Aquele deixo... Nessa partida. Se você cumpriu... Você ganha os quatro pontos. Se você não cumpriu... O defalha ganha os quatro pontos. Então, eu... Eu recomendo jogar cada partida ter trinta pontos. Se vocês acharem pertinente e interessante, vocês podem mudar. Aí quem atingir trinta pontos primeiro ganha. Você só pode passar para o outro trecho ou receber outra meta depois de ganhar. Enquanto você não ganhar, você não pode mudar de meta. O máximo é reduzir. E não tem... Ah, essa não está valendo. Não. Todas estão valendo. Sete Círculos do Inferno... Já é para usar com parcitônio. Ela não pode ser usada em qualquer música. Em qualquer trecho. É melhor usar em trechos pequenos. Em músicas que vocês já tocam há algum tempo. Vocês vão pegar uma folha de papel. Aí você dobra ao meio. Dobra ao meio de novo. E depois dobra ao meio de novo. Quando você desdobrar, vai sair oito quadradinhos. Dois. Você vai numerar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E sete. Isso. Que nem uma amarelinha. Aí você vai colocar o seu bonequinho na casa um. Vai tocar o trecho que você está percebendo a meta para aquela seção. Se você acertar, seu bonequinho vai para a casa dois. Vai tocar de novo. Vai tocar de novo. Acertou. O bonequinho vai para a casa três. Se errar, ele volta para a casa dois. Só ganha quando você chegar aqui. Ele é muito bom, especialmente para pessoas nervosas. Dois. Você vai estar aqui. O seis. E se você não controlar os seus nervos, quase quase você volta para o dois. O GP de Mônamo, esse é bom para você tocar com, pegar com músicas grandes. Dois. Você vai tocar a música do começo ao fim. E cada interpretação completa vai ser uma volta. Na primeira volta, você vai determinar um limite de erros. Então pode ser, por exemplo, cinco erros na primeira volta. Aí você tocou ela todinha. Então você conseguiu tocar com dois erros. Na segunda volta, você vai fazer com um erro a menos. Quatro erros. E assim por diante. Cada volta um erro a menos. Se em uma volta você extrapolar o limite de erros, você vai fazendo um pit stop. Então os trechos que você errou, você vai trabalhar ou a corrida, ou nos sete ciclos do inferno. Depois que você cumpriu isso, nos trechos que você errou, você sai do seu pit stop e volta para a mesma volta. Respeitando o mesmo limite de erros. Prossegue até chegar a volta zero de erros. Vinte e um é bom para você jogar com um baralho. É mais ou menos a mesma lógica de falha. Só que com um baralho. Você vai tirar uma carta. Aquela carta é o número de pontos da partida. Contra um inimigo imaginário também. Você ganha primeiro quem atinge vinte e um pontos. Certo? Verdadeiro ou falso? Você vai anotar no papel. Toda vez que você tocar e for acertar, você vai anotar um verdadeiro. Toda vez que você errar, você vai anotar um falso. Cada um anula o outro. Ou seja, um verdadeiro anula o falso e um falso anula o verdadeiro. E aí você determina quantos verdadeiros você tem que ter de vantagem para passar para o outro trecho. Eu sugiro cinco. Pelo menos. Paga vinte. É outro jogo bem interessante para você fazer no final de uma sessão de estudo. É bom, especialmente bom para as pessoas que tem problemas de dispersão. Então você vai tocar, cumpriu a sua sessão de estudo, beleza? Achou que cumpriu a sua meta. Aí você vai apresentar aquela sua meta. Por exemplo, se foi tocar a primeira página da sonata em cima do list. Essa foi a sua meta. No andamento, sem erros. Você vai lá e vai tocar. Se você conseguir tocar direitinho na primeira tentativa, parabéns. Você está livre do estudo hoje. Se não, você vai ter que estudar mais vinte minutos. E assim sucessivamente. Você escuta aqueles vinte minutos para resolver o problema que eventualmente surgiu. Depois dos vinte minutos, vai lá de novo apresentar o resultado. Conseguiu? Beleza. Valeu por outro. Se não, paga mais vinte. E o forca é o forca mesmo. Só que não precisa da palavra. Você vai tocar aquele trecho. Cada vez que você acertar, você vai desenhar o bonequinho. Só que aqui no caso, o nosso bonequinho, o ideal é quando você vai ganhar, quando o bonequinho estiver todo desenhado. É o contrário. É o outro. Mas é a mesma ideia. No livro do Philip Johnston, tem também outros jogos. Muito bons também. Para a memorização. Esse está muito relacionado àquela estratégia para aprender novas peças, que eu traduzi como remoldagem. Que é a microteoria. Você vai analisar a música, reconhecer nela elementos musicais que te permitem memorizar aquele trecho a partir desses conhecimentos teóricos. Então, por exemplo, eu falei do produto de BWV1006. Então, bordadura tom mi maior, bordadura anatônica e um arpejo descendente. Depois a mesma coisa, um oitavo abaixo. Aí uma escala ascendente até o quarto grau, sempre com a variolagem com um quinto, que é cinco. Isso é o tipo de coisa, você analisando a música, você lembra e fica fácil. No caso de música tonal, com melodia acompanhada, também lembrar a harmonia, saber os acordes. Deve saber, por exemplo, Não consigo lembrar fácil aqui. Por exemplo, mazuca-choro, de La Lourdes. Então começa o tom de La menor, começa na tônica, em seguida vai para dominante, subdominante, depois tônica. Acabou a primeira frase, por exemplo. Para você usar o conhecimento teórico, para você memorizar a música, não só apenas na cada uma das notinhas, mas com esse conhecimento teórico. Certo? Quanto mais você souber de teoria, quanto mais for o seu domínio desse assunto, mais você vai conseguir bons resultados disso. Mesmo que seu conhecimento teórico ainda não seja muito bom, E empregar essa técnica de memorização aos poucos, vai ampliar o seu conhecimento teórico. Só tem vantagens. Pitfall. Pitfall. Esse aí é muito bom, especialmente para pessoas que são bastante imaginativas, criativas, e gostam de ter sempre alguma informação extra-musical para construir a sua estratégia. É você adaptar um pouco aquela estratégia desses jogos, do game, para a nossa música. Então, por exemplo, tem que aumentar a repertório de música para todos os instrumentos que eu estou decorando. Por exemplo, no vídeo do 4 e 6, você pode pensar, por exemplo, o acertejo descendente do começo, ser as escalas para o castelo do mal. Entendeu? As escalas para o castelo do mal. Aí você se manocula na parte do outro, sabe? Ou uma escala ascendente. Ah, então é o foguetinho para salvar a noite, por exemplo. Vocês vão criar a sua própria história, os seus trechos e tal, e ajuda muito para memorizar. Porque você criando esse cenário para cada trecho da música, é muito fácil você recriar aquela história e a partir daquela história você lembrar da música toda. O Reinaldo, a gente teve uma coisa similar, em uma das músicas que a gente trabalhou, ele estava com uma falha de memória. A gente lembrou o negócio da porta, né? É, o negócio de abrir e fechar. É, exatamente. Eu não lembro exatamente o que a gente pensou para aquele trecho. Pode dizer para os colegas? Eu lembro que você me perguntou assim, o que você pensa quando você estava aqui? Aí o outro problema é que tinha uma abertura na mão, a prensa aberta e depois fechada. Aí entra um pistolinho, tipo... Isso. Alguém entra, abre a porta e depois fecha. É... Alguma coisa assim. Exatamente. Exatamente. Foi isso mesmo. Então, essa é uma avaliação meio cinematográfica do jogo. Você pode pensar não só como um jogo apenas, mas como uma história, um filme. E eu lembro que no Reinaldo a gente fez isso na aula e nunca mais errou. É. Então, eficiência, máximo resultado, cumprindo o esforço. Em dez segundos a gente criou uma história e aquele problema de memória que estava acometendo ele sempre e acabou. Esse é muito bom, mas assim, tal qual o sexo do inferno, tem que usar com moderação. Principalmente no começo. Exige muito. É muito bom você fazer em músicas que você vai tocar em concurso, músicas que você vai gravar em CD, ou músicas que você realmente pretende tocar durante um bom tempo. Você vai simplesmente pegar a sua pastura, uma folha em branco, e escrever com a pastura. Qual a palavra. Na primeira tentativa eu duvido que vocês passem na fórmula de compasso que eu vou te dar. Em geral, essa é a informação que os alunos mais negligenciam. E é incrível como assim. As primeiras informações que a pastura dá são informações valiosíssimas, muitas vezes mais valiosas que as próprias notas. Então, o nome da música muitas vezes dá pistas, indicações de interpretação, muito mais que as notas. O nome do compositor, putz, dá muita informação. A armadura de clave também dá bastante informação. A música pra violão ser escrita em mi bemol maior, já tem um bando de informação, que a violonista já consegue construir, que pode acontecer. Então, a fórmula de compasso, nossa, dá muita informação. E normalmente são as informações que o cara nega, ele quer ver logo o dom, né? Mas ele passa por cima de tudo isso. Então, o começo forte, forte, crescendo, o cara normalmente não olha isso. Ele só olha a bolinha. Então, o ensaiamento copista é muito bom pra isso. Até pra você amadurecer a sua informação, sobre ela, amadurecer seu contato com a obra e conhecê-la num nível de intimidade provavelmente muito maior que o compositor jamais teve. Mas as notas não escrevem logo. As notas também, claro. A parte toda todinha. Não precisa ser a entabulatura perfeita. Tem que sair praticamente com xerox. Mas eu estou dizendo que na primeira tentativa, se eu pedir pra vocês escreverem agora uma música que vocês estão tocando, vocês não vão conseguir escrever a armadura de clave. a palavra de compasso. Por isso que eu estou ressaltando isso. O esboço é uma versão um pouco mais light do copista. Funciona muito bem em músicas que tem uma lógica bem clara. Então, por exemplo, o prelúdio 1 do Zula Lobos. É uma música em Mi menor. Acho que todos vocês já devem ter ouvido, né? É meio o hino do violão, assim, né? Quando o cara toca, você fala que ele diz É meio o hui para ir »e«e«a..." E sai exatamente junto. En eles vão indo Começa com uma quarta De quinto grau Primeiro grau E mi menor E aí segue por grau conjunto Então a primeira vez até fé Depois tem o trecho descendente Na segunda vez a mesma ideia Só que vai até mi E depois tem o trecho descendente Na terceira vez Vai até o fácil Isso que eu estou falando para vocês já é o esboço Da nuvem Você já sabe, tem esse trecho Com a escala aqui, vai até o mi Então Depois descende por essas novas Até o rei, vai até o mi Descende por essas novas Depois até o fácil sem ninho Então Não sei se vocês já viram na sua vida Algum texto de análise Schenkeriana Em geral De análise Schenkeriana são bem isso É um esboço da nuvem É muito bom, né Aqui como está escrito Para quem toca muito bem por trechos Mas às vezes não tem noção De qual trecho vem depois do que cola Se esboço ajuda bem Uma técnica boa também É essa partitura móvel É o cara Toca música seguidas vezes Mas cada interpretação Fica mais difícil ele ler a partitura Por exemplo, na primeira vez Ele toca com a partitura aqui No nível do olho dele Na segunda vez O cara afasta a estante Dois metros E toca Depois na terceira vez Ele não coloca na estante Ele coloca numa mesa E toca a música Depois ele coloca de cabeça pra baixo Então cada vez que ele toca A partitura Está sempre mais difícil de ser lida É muito bom Principalmente para o pessoal Aquelas pessoas que Sabem tocar de memória Mas quer ter a partitura ali Que tem aqueles dois compassinhos Aquele um acordezinho Que ele não Pode ser que aconteça alguma coisa E o cara tem mais segurança Que ele sabe quais são aqueles dois acordezinhos O rolo compressor Funciona Mas é a menos eficiente De todas as técnicas Todos vocês conhecem ela muito bem Então você Pega uma informação Martela ela Martela, martela, martela Martela Testa se ela está funcionando Viu que dá Junta Com outras informações Da mesma música Caso essa não foi a primeira E depois segue de novo Martela, martela, martela Dependendo da dificuldade Da obra Da complexidade Numa sessão de duas horas No rolo compressor Você Com muita facilidade Com muito esforço Muita dedicação Aprende a primeira página Então Eu acho assim Das técnicas de memorização É a última da fila É a menos eficiente de todas Mas funciona Outra Essa técnica Está muito relacionada Ao Pitfall Você Pega os trechos E Dá um nome Para cada trecho Pensa cada trecho Como sendo Uma coisa diferente Então Sei lá No caso do Vila Lourdes Do grupo de um O trecho vai do si Até o mi E volta Então Por exemplo A chegada do mi Aí depois o segundo trecho Vai até o Desculpa O segundo trecho Vai até o rei A chegada do rei Foi no segundo trecho Agora ela dormir E tomar o trono Entendeu? Aí depois o faço temido E o pé o inerte Vira rei Então Você pensando Cada Como Cada trecho Isoladamente Dá um nome Para cada ele E cria uma historinha Que deixa claro Qual vem depois De qual Ajuda a memorizar Principalmente Se você andou Estudando muito Trecho E não está muito seguro De qual trecho Vem depois De qual Se você andou